Olá meus amores, tudo bem? Vamos fazer um exercício agora de cálculo estequiométrico. A queima de 34,2 gramas de sacarose C12H22O11 no corpo de um astronauta satisfaz as necessidades dele por uma hora. A massa de oxigênio necessária para essa reação é, ele te dá a reação não balanceada e as massas molares. Beleza. Bom, primeira coisa que eu vou fazer. O que o texto está pedindo? Olha, ele quer saber quanto de oxigênio eu preciso, certo? Para fazer a queima de 34,2 gramas de sacarose. Para ficar fácil, eu vou transformar a massa de sacarose em número de mols. 1 mol de sacarose vale 342 gramas, porque foi dado aqui nas massas molares. Então, se eu tenho 34,2 gramas, eu tenho 0,1 mol, certinho? Bom, ele falou queima de sacarose e deu a reação não balanceada. A gente precisa balancear. Eu vou colocar o número 1 na frente da substância com os maiores índices, no caso a sacarose. Nesse caso, eu tenho 12 carbonos. Para que eu tenha 12 carbonos, eu preciso de 12 CO2. Na sacarose, tem 22 hidrogênios. Para que eu tenha 22 hidrogênios do lado dos produtos, eu preciso de 11 águas. Agora, eu acerto o oxigênio. Do lado dos produtos, eu tenho 12 CO2 e 11 águas. 12 vezes 2, 12 CO2, me dá 24 oxigênios. 11 águas, cada água tem 1 oxigênio. 11 vezes 1, 11. Com 24 oxigênios, eu já tenho 35, certo? Na sacarose, já tem 11. Para 35, faltam 24. Então, assim, eu preciso de 12 O2, certinho? E, balanceado a reação, nós temos a seguinte proporção. 1 mol de sacarose para 12 mols de O2, para 12 mols de CO2 e 11 de água, certinho? O texto está relacionando sacarose com O2. Então, eu posso falar que a cada 1 mol de sacarose, eu tenho 12 mols de O2, certo? 34,2 gramas, que é o que o texto nos deu, vale quantos mols de sacarose? 0,1. Então, 0,1 mol de sacarose vai fazer que eu produza quanto de O2? Bom, 1,2 mols de O2, correto? Vamos voltar ao enunciado. Então, a queima de 34,2 gramas de sacarose vai fazer o quê? Vai consumir quanto de oxigênio? Vamos pensar assim, 34,2 gramas de sacarose é a mesma coisa que 0,1 mol de sacarose, certo? Isso consome 1,2 mols de oxigênio, corretinho? Então, vamos pensar assim, a massa de oxigênio que a gente precisa para queimar essa massa de sacarose. Então, vamos pensar, 1 mol de O2, 32 gramas, correto? Beleza! Se eu tenho 1,2 mols de O2, quantos gramas eu tenho? 38,4 gramas. E assim a gente fica com a letra A. Certinho, gente? Muito obrigado! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus